Isso aqui é uma energia muito pesada, muito ruim, não quero isso aqui pra minha viagem. Mais um vídeo de Berlim, vou tentar colocar bastante história aqui pra vocês. Eu sou o Everton, esse aqui é meu canal Pra Onde Ir Agora e se você tá acompanhando essa série, esse vídeo vai ser fundamental pra você entender o porquê que é tão importante visitar essa cidade aqui. Já deixa o seu like aí, já dá um jeito de colocar na lista pra assistir os outros vídeos que estão saindo aqui no canal de Berlim pra que você possa programar a melhor viagem possível pra cá. Bora pra vinheta! Berlim é um tipo de cidade que pra gente fazer um vídeo, a gente tem que focar na história, porque ela é pura história, não tem jeito. Então, se você tá se programando pra vir pra cá, pra Berlim, você já tem que ter em mente que não adianta só você querer sair batendo foto nos pontos turísticos. Não! É muito importante você ter o impulso de vir pra cá sabendo o que que significa cada coisa que você vai passar. Porque todo lugar que você for passar aqui e que eu vou tentar mostrar pra você nesse vídeo, tem muita história. Vou fazer um combinado aqui nesse vídeo. Toda vez que vocês me verem falando nojento, é porque eu tô falando daquele nojento lá, que até dói a língua pensar em falar o nome dele. Eu não vou falar o nome dele aqui não, mas vocês sabem quem que é. Que foi o ceboso, nojento, idealizador de toda a barbárie que aconteceu aí da Segunda Guerra Mundial. Assim que acabou a Primeira Guerra Mundial, o que que aconteceu? Muitos países, o que mais se falava é que a Alemanha não pode, de jeito nenhum, ter uma força aérea. Assim que ele assumiu o poder, a primeira coisa que ele fez pra poder mostrar que ninguém mandava neles e que eles podiam sim, foi criar essa estrutura aqui que é gigantesca pra ser a sede da Força Aérea Alemã. Pra que ele pudesse começar o que ele tinha pra começar. E aí, essa sede aqui, ela funcionou não só como sede da Força Aérea, mas também tinham cientistas, tinham várias coisas aqui ao longo do tempo. Principalmente quando Berlim tava pra cair, eles começaram a juntar muitas coisas que eles queriam preservar aqui, porque eles entendiam que esse prédio aqui, ele seria uma fortaleza mesmo. E como de fato foi, quando começaram a bombardear aqui na Alemanha, a tecnologia das bombas que existem hoje em dia, elas não existiam na época lá. E aí, eles podiam até tentar mirar de lá do céu, por mais que isso aqui fosse grande, que em tese seria um alvo fácil, mas não acertaram tudo. Então, muito foi preservado aqui e muita coisa importante da Alemanha, como obras de arte, estudos científicos, muita coisa ficou preservada aqui, não foi detonado de vez mesmo. Daí, os americanos baixaram aqui, quando a Alemanha caiu de vez, e tinha aqui cientistas, tinham artistas, tinham muita gente importante, que eles já chegaram na lata falando, ó, vocês têm duas opções. A primeira, ou vocês morrem aqui, agora, na minha mão, ou vocês vêm com a gente pra contribuir com coisas que a gente tem aí, com planos que a gente tem pro futuro. Pois é, pasmem, mas os americanos não só consideraram como de fato, usaram mão de obra, inteligência nazista, pra poder fazer as coisas que eles fizeram depois da guerra. Coisas como a chegada do homem na lua. Pra quem não sabe, o Apolo 12 teve a participação de nazistas que estavam, literalmente, aqui nesse prédio. Eles foram levados pros Estados Unidos e eles ajudaram a fazer acontecer. Então, é assim, é uma reflexão que a gente tem que fazer também, né? Porque os Estados Unidos também não é 100% inocente, bonzinho e bobinho também, não. Eles também tiraram bastante proveito dessa situação, passaram pano, de certa forma, tendo em vista que deram essa oportunidade pra esses caras, eles, ao invés de serem punidos do jeito que eles mereciam, eles ainda terem essa significância aí na história. Essa parte do prédio aqui, ela é uma das que sobreviveu a esse bombardeio aí dos americanos. E esse lado que nós estamos, que é onde fica esse prédio, durante a Guerra Fria, era o lado soviético. Antes de toda a confusão aí da Guerra Fria estourar, entre o final da Segunda Guerra e o começo da Guerra Fria, as pessoas, elas viviam aqui, os vizinhos delas que moravam lá do outro lado da rua, ali atrás, eles eram prósperos, eles ganhavam mais, eles tinham acesso a mais coisas, eles compravam, eles tinham a geladeira cheia, eles tinham carros do ano, enquanto a galera que morava pra esse lado aqui era muito pobre, às vezes não tinha nem o que comer, só que tinha que fingir que estava tudo bem. O que que aconteceu aqui? Em 1953, teve um protesto aqui na frente, exatamente aqui, isso aqui é uma foto desse protesto, onde várias pessoas se juntaram e começaram a protestar sobre essa situação, porque era absurdo. Assim, pulou pro lado de lá, já tá na prosperidade, então por que que isso não pode ser assim aqui também? Não tem nenhuma estrada dividindo a gente pra justificar essa desigualdade. O governo soviético mandou imediatamente, quando começou esse protesto aqui, a resposta fazendo com que a galera que estava na frente aqui fosse fuzilada. E muita gente morreu. Muitas dessas pessoas que estão nessa foto aqui, desse painel, inclusive, morreram nesse protesto. E eles colocaram um quadro ali, uma imagem, tentando retratar a falsa ilusão, a propaganda, não é? De que era algo positivo, que as pessoas eram felizes dentro daquele regime. Mas onde, na verdade, se você minimamente interpretar essa imagem, e não cabe a mim falar que comunismo, capitalismo, socialismo, seja bom ou ruim, de verdade, não estou entrando nesse mérito, tá bom? Mas o tipo de regime que era aplicado aqui, naquela época, era um regime autoritário e não era nada positivo. Não tem como falar que era positivo, gente. Porque o pessoal só sofria aqui mesmo. Não estou falando que é ou não é assim na totalidade esse tipo de economia, tá certo? Mas esse aqui é um exemplo negativo, um exemplo que não deve ser seguido. Essa rua aqui, que fica exatamente em frente à entrada principal do Mall of Berlin, que é o shopping de Berlim, tem um peso aí peculiar na história também. Foi aqui, eu estou praticamente chegando, que o Nojento mandou construir e se escondeu no último bunker aí, antes dele morrer. Antes dele, supostamente, que é o que dizem, ele se suicidar. Não é? Ele percebeu que os ministros dele, os aliados dele, estavam virando a casaca, estavam todos debandando, sumindo, negando o apoio a ele e percebeu que ele estava caindo, que ele estava prestes a cair. Então, ele se escondeu aí com a Eva, que foi a mulher dele, e alguns que ainda eram fiéis a ele, os secretários e tal. Ele casou com a Eva em um dia e no dia seguinte, de lua de mel, o que que eles se deram de lua de mel, de presente de casamento? Eles se suicidaram. Eu estou passando aqui exatamente na frente, vocês vão ver que é um bairro residencial, eu realmente não entendo como um ser humano consegue morar num lugar como esse, mas é porque os alemães, eles literalmente, eles pregam que isso aqui não deixa de ser um lugar normal mesmo, não é um lugar para ser celebrado e de fato não é para ser celebrado. Então, assim, não vai ter sinalização nenhuma para garantir que algum maluco, algum sádico, chegue aqui e faça algum tipo de saudação, porque isso é um crime, e não é realmente para celebrar ele de jeito nenhum. A gente encontra na Europa inteirinha, em lugares que pessoas importantes da história morreram, flores, velas, fotos e coisas assim, não é para fazer isso aqui. Aqui é basicamente um estacionamento de um conjunto residencial mesmo, pode ver, tem prédios em volta de mim, e aqui embaixo é onde era esse bunker. Exatamente aqui, onde eu estou chegando agora, é o lugar no qual supostamente jogaram o corpo do nojento e da mulher dele, outra nojenta, e tentaram queimar. Exatamente aqui, que hoje é um playground para crianças brincarem. O nojento atirou nele duas vezes, porque ele era tão sádico, ele era tão louco, tão pateta, que ele realmente acreditava que ele era uma divindade, que se ele levasse um tiro ele não ia morrer. Então, ele deu dois tiros nele aí, aí como que descobriram que era o corpo deles? Como não conseguiu queimar, porque estava dentro do bunker e tinha pouca oxigenação, o fogo não pegou, quando acharam o corpo e viram que era um corpo masculino e um feminino, foram atrás do dentista que atendia o nojento e o dentista confirmou, realmente esse aqui era ele. Aí o que fizeram com a cabeça dele? Levaram para o Kremlin e está lá, não para ser exposto, está lá guardado, ninguém pode visitar e é isso aí. E aqui, vocês podem ver, não tem sinalização nenhuma, porque esse nojento não tem que ser celebrado mesmo não, muito pelo contrário. Ele tem que ser uma página virada na nossa história. A gente não pode esquecer o nível de loucura, maldade e crueldade dele, jamais, para que isso não se repita, mas principalmente, jamais celebrar esse desgraçado. Vamos sair dessa parte aqui, porque isso aqui é uma energia muito pesada, muito ruim, não quero isso aqui para a minha viagem. Vocês sabiam que o termo Führer, ele significa condutor? Foi mais ou menos isso que o nojento quis colocar na cabeça das pessoas, ao acabar oficialmente com a democracia aqui. falam, gente, vocês não precisam de democracia. Democracia para quê? A partir de agora, eu sou o seu Führer, eu sou o seu condutor. E todo mundo caiu, que nem uns patinhos, né? Mais de 95% de aprovação. Por isso que se tornou o que se tornou. Aquele monumento ali, que foi feito supostamente em homenagem aos judeus, uma das interpretações que as pessoas falam aqui é a questão da opressão. Até mostrando as peças baixas, as peças pequenas, que são no nível do chão, que aí a opressão começa bem pequenininha, vai crescendo, 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 e depois ela tem o seu ápice, até que ela consegue ser dizimada e cair de novo por terra. Esse portão aqui, o Portão de Brandemburgo, gente, ele tem muita, muita, muita história também atrelada a ele. Ele foi construído em 1795 e desde então já foi o palco para muitas polêmicas que aconteceram aqui. Ele fica nessa praça que se chama Parisian Plats, que é a Praça de Paris, basicamente, se der para traduzir isso, é assim que se fala, certo? Esse nome não era o nome dessa praça, mas é porque tem bastante história envolvida com a relação da França e da Alemanha, até porque são as duas economias mais poderosas de toda a Europa e também porque o Napoleão Bonaparte, ele veio invadir aqui, ele roubou essa estátua, que é a estátua da deusa da Vitória, a que levou lá para o Louvre, ficou um tempão lá. Aí os caras daqui foram e buscaram de volta, quando buscaram de volta, colocaram a águia e o símbolo da cruz aqui, que é um símbolo alemão, e aí depois de algum tempo eles se reconciliaram e essa reconciliação trouxe aqui para essa praça o nome de Parisian Plats. Aqui na praça você encontra também o hotel mais caro de toda a Alemanha, que é esse aqui, o Adlon. Esse hotel tem muita história também, gente. O Michael Jackson nessa varanda aqui pendurou o filho dele uma vez e saiu na imprensa isso daí, foi muito falado por muito tempo. Rainha Elizabeth já ficou aqui, muita gente importante já ficou aqui, até porque uma diária aqui varia de 18 a 25 mil euros. Então para ficar aqui tem que ter muita bala na agulha. Ali você vai encontrar a Embaixada dos Estados Unidos e aqui na outra ponta a da França. E tem um fato peculiar que a deusa da Vitória, que é a deusa dessa estátua aqui, ela está olhando não de frente para Berlim, e sim para o lado de cá, direcionado à Embaixada da França. O que faz alguns franceses dizerem que até a estátua está falando que nessa disputa entre França e Alemanha, quem ganhou foi a França. Mas isso não é bem verdade, porque a estátua já estava aqui antes, a Embaixada foi colocada bem depois, enfim, e ela sempre teve a cabecinha meio inclinada para o lado. A visita agora é em um dos monumentos do Muro de Berlim, que se encontra com o que eles chamam de topografia do terror. Berlim de 1933 até 1945, entre a propaganda e o terror, que foi o regime nazista. Essa parte aqui, que aqui em cima inclusive tem o muro, esse caminho que a gente percorre aqui, é da história de como se propagou o poder aí da opressão nazista aqui nessa região, e fez o que fez no mundo inteiro. Então, é um passeio bem interessante, porque é literalmente uma imersão na história, como se fosse uma linha do tempo. Você tem que começar o passeio daqui, do prédio do museu mesmo, até lá no outro lado, e olhar foto por foto, ler história por história, para poder entender como que tudo foi se disseminando. Esse lugar basicamente retrata onde as histórias se cruzam entre o regime nazista e a Guerra Fria, com a separação da Alemanha pelo muro. Nessa exposição, não tem quem não faça um comentário sobre a conduta de Stella Kibler, que foi uma judia que colaborava com a Gestapo em troca de liberdade, entregando a localização de vários outros judeus, inclusive seus próprios pais, para serem capturados e levados aos campos de concentração. Agora, você tem noção, gente, que tinha mesmo vir a casaca no meio dos judeus? Igual essa daí, que saía procurando para poder dedurar e facilitar o caminho dos nazistas para poderem capturar os judeus? Esse lugar bem pesado, então, foi a topografia do terror. Já em uma área um pouco mais afastada, em Berlim, vocês têm a possibilidade de visitar o que é considerado o memorial do muro de Berlim oficial. Esse é o memorial que foi criado do muro de Berlim para lembrar as vítimas, para, de certa forma, homenagear as vítimas. Quem eram as vítimas? As pessoas que tentaram cruzar de um lado para o outro e foram interceptadas. foram pelo menos aí 136 pessoas durante a época do regime do muro, fuziladas que morreram aqui tentando passar de um lado para o outro. E ali, ó, tem fotos de algumas dessas pessoas. Essas torres aqui falam o nome delas o dia inteiro, de quando eles nasceram e quando eles morreram, como que aconteceu a morte deles, se foram fuzilados, se foi... porque tinha cachorro também em alguns pontos e os cachorros treinados para atacar essas pessoas. Tinha... Enfim, eram várias formas. Alguns caíam e a queda matava e nem todos foram fuzilados, mas a maioria foi sim. Pouco depois de terminar a guerra, até mais ou menos 1960, 61, que foi quando o muro começou a ser construído, muita gente saiu de um lado para o outro da cidade, porque já eram considerados praticamente dois países diferentes, não é? Um controlado pelos soviéticos, os comunistas, e o outro controlado pelo capitalismo, em busca de uma nova vida. Então, os soviéticos, eles ficaram bem pistola com isso e determinaram que fosse construído um muro para garantir que não tivesse mais esse êxodo de pessoas ali. então foi aonde começou. No começo, não era um muro, de fato, não é? Eles colocavam bastante cerca de arame farpado, colocavam seguranças, guardas em muitos cantos. Não sei se dá para ver aqui, atrás de mim, tinham várias coisas, igual aqueles de cadeia, de presídio, que eles já instalavam para garantir que as pessoas não passassem para o outro lado. Agora, para que isso, né, gente? De verdade, entra ano e sai ano e essa mentalidade, essa cabeça, ela não muda das pessoas, ao invés de construir pontes, quererem construir muros. eles começaram a construir o muro em 1961, mas ele só ficou pronto mesmo em 1977 e foi derrubado aí, graças a Deus, né, em 1990, que foi muito tempo ainda em pés, esse muro, essa separação, esse período dark aí dessa história daqui de Berlim. Entre os muros, tinham aqui arames farpados, tinham cachorros, tinham guardas, tinham guaritas altas, tinham aqueles luminosos e tinha aquele aviso famoso, não é? Se por acaso alguém tentasse passar, era um tiro para cima e se mesmo assim ignorasse, aí seria um tiro fatal. Essas bordas arredondadas no muro aqui, elas serviam para que as pessoas não tentassem jogar aqueles ganchos e conseguir segurar para poder se apoiar e subir. Até porque se conseguisse, na hora que chegasse para o lado de cá, ia ter todo um outro, todo outro, uma parafernália para poder ter que cruzar e passar. Mas enfim, já era a primeira tentativa para falar, nem tenta porque você não vai conseguir não. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui de Berlim. Fiz com muito carinho para que quando vocês vierem para cá, vocês tenham mais noção do quanto vai ser enriquecedora essa viagem no quesito histórico, cultural e até mesmo de consciência para vocês, tá certo? Fico por aqui, agradeço vocês terem assistido, vamos para um próximo destino amanhã, que é Madrid ainda nessa viagem. E se você gostou desse vídeo, já sabe, hein? Dá meu like aí, se inscreve no canal caso você seja novo, compartilha esse vídeo com os coleguinhas, vocês não têm ideia de como que isso me ajuda. E eu fico por aqui. Fala para mim, para onde você vai agora? E aí E aí E aí E aí E aí